Música Vamos falar um pouco sobre a Copa do Brasil Para você o Juventude é um adversário que você esperava um Flamengo, enfim Porque tudo era sorteio, não é pedido de um grande sorteio A gente sabe que o Juventude é um grande clube brasileiro A gente tem que ter o respeito, a gente sabe disso Mas a gente está fazendo o nosso melhor no estadual aqui Cada vez melhorando para que possamos, diante do Juventude, fazer um belo jogo Que análise você pode fazer dessa competição? Acha que está faltando alguma coisa para ter, enfim, desabrochar na competição? E vai dar um dia? Não, claro, eu estou trabalhando, estou me doando, estou fazendo o meu melhor Acho que é tudo natural, as coisas vão acontecer natural Estou tentando ajudar meus companheiros E agora, mais do que nunca, a gente sai com essa vitória, né? Que a gente precisa tanto Acho que o individual sei o que eu posso render, o que eu posso fazer E melhorar para ajudar todos os meus companheiros E para domingo? Domingo fazer o meu melhor e quem sabe fazer o meu gol Que eu estou louco para fazer um gol E ajudar a equipe do Maurici e a todos os meus companheiros Boa sorte, Catei, muito obrigado Eu vou dar um trabalho Para lembrar os meus senhores Bom táo gravar Família E para carved� Tchau.